A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira 32 metros cúbicos de madeira, o equivalente a 11 toneladas, que estavam sendo transportados ilegalmente. Eles chegaram até a carga após denúncias sobre a existência de desmatamento ilegal na divisa entre os municípios de Caxias e São João do Soter. Nessa região, a gente vem fazendo essas diligências e vem fazendo investigações direcionadas à extração da madeira, essa extração ilegal na região. E entre essas diligências e essas investigações que foram realizadas, aplicando os meios e as técnicas de investigação, em uma dessas diligências, nós fizemos a apreensão dessa madeira, que foi apreendida. Durante a ação, os policiais federais identificaram a inexistência com os condutores de documentos para o transporte regular de madeira. Licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa. As cargas de madeira foram apreendidas e os motoristas foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Caxias. Para você fazer uma extração, para você fazer um transporte de madeira, você precisa ver documentos específicos de controle dessa madeira. Eles não apresentaram nenhum tipo de documentos sobre essa extração, sobre esse transporte. Os motoristas assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. A apuração se insere no contexto da investigação de danos ambientais decorrentes desse crime na região leste do Maranhão, visando reprimir a extração e tráfico ilegal de madeira na região. Havendo esses crimes ambientais sendo identificados, eles sempre que forem identificados, eles vão ser apurados, vão ser investigados e vão ser encaminhados à justiça para que ocorra a devida instrução do processo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.